Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje compartilhando os perfumes usados da semana. Tem também o esmalte, então espero muito que você goste e fora lá. Bem, o primeiro perfume que eu quero compartilhar aqui é um queridinho, um xodó. Um perfume perfeito para quem aprecia as fragrâncias mais amadeiradas, mais licorosas. Pois bem, eu trago aqui o Cartier, o Le Vazier do Dragão, ou o Beijo do Dragão. Um perfume super gostoso, assinado por Alberto Moreira. Eu sou suspeita, pois eu amo essa fragrância. Só aquele perfume marcante, intenso, licoroso, amadeirado, mas ao mesmo tempo confortável. Pois bem, dificilmente você irá encontrar alguém usando essa mesma fragrância. Então, eu vejo que ela é bem exclusiva. Cartier nunca erra, apresenta um design encantador. E é um perfume que vale muito a pena você conhecer. Eu não indico um blind, porque ele traz à tona muito essa percepção licorosa, amadeirada. Então, como eu sei que algumas pessoas têm uma certa sensibilidade, eu indico, lógico, que você sinta através de um decão. Mas é um perfume muito, mas muito gostoso, sensual, uma fragrância perfeita para dias amêndes. Então, eu usei esse perfume e um dia estava bem fresquinho, bem gostoso. Então, deu mais do que certo. Então, está aqui. Outro perfume que eu quero compartilhar foge, digamos assim, do primeiro. Ou seja, se o primeiro eu trouxe uma fragrância mais intensa, marcante, licorosa, esse vai no caminho contrário. Apresenta uma floralidade muito bonita e delicada, um certo frescor também. E traz aqui umas nuances talcadas. Mas acredite, é um talcado muito, mas muito romântico. Eu me refiro ao Ode Vanchi Rosé. Imagina você tocar a pétala de uma rosa, de uma flor. Pois bem, essa é a sensação. Mas, ao mesmo tempo, ele traz aqui um frescor, uma citricidade que é fabulosa. Um perfume muito agradável. Perfeito para as noivas, quem vai casar, vai a opção. Muito bom. É um perfume que eu não canso de usar. Uso, assim, com moderação, porque dá até dó. Mas, assim, vale muito a pena. O tradicional é maravilhoso, mas esse rosé é divino. Então, se você não conhece, vale muito a pena. Outro queridinho que eu usei é esse aqui, o Troussard Donal. Um amba floral muito gostoso. Um perfume bem divertido, bem alegre, bem a cara da primavera. Uma fragrância deliciosa, que também tem resenha aqui no canal. Vou deixar em boas informações o link. Muito gostoso. Aquele floral frutado, que me encanta. Ele é um amba floral, porém, na minha pele, é só tomar esse lado frutado dele. Um perfume bem primaveril. Eu acho que vai te encantar. Uma delícia. E olha o luxo desse frasco. Muito bonito. Então, tá aqui. Troussard Donal. Outro perfume que eu usei. Que eu amo demais. Que eu sou apaixonada. O Dália Divan. Nesse caso, eu estou te apresentando a versão Le Nectar de Parfum. Ou seja, ele é um perfume mais licoroso, mais doce. Tem umas nuances florais aqui também. Mas ele é um perfume que traz muito essa ideia de algo mais intenso, sabe? Mais encorpado. Esse perfume aqui é perfeito para dias amêndo, dias mais fresco. Olha que não calorizando um pouquinho. Mas, lógico, tudo isso fica a teu critério. É um perfume que, particularmente, eu não vejo nas lojas. Então, eu estou até com medo dele ter sido descontinuado. Eu não sei se ele foi. Mas é um perfume muito, mas muito gostoso. Amo demais. Também tem resenha dele aqui no canal, tá? Vou deixar no botão de informações e o link. Lindo. Outro perfume que me acompanhou. Esse vem de uma casa nacional. Super respeitada e querida. O Bossa da Granada. O Bossa é uma maravilha. Uma joia perfumística. Se você não conhece, vale muito a pena. Não recomendo um blind, porque aqui tem a nota de coco. E eu sei que algumas pessoas têm uma certa sensibilidade. Eu também tenho uma sensibilidade a essa nota. Confesso que eu não sou de da Pride em perfumes que apresentam a nota de coco. Porém, esse aqui me encantou bastante. É um perfume muito diferente. Sério. Esse coco traz à tona aquela ideia da água de coco. Mas, ao mesmo tempo, aqui nós temos toda a energia do Rio de Janeiro, a praia, sabe? Então, é uma linda homenagem da Granada para o Rio. Vale muito a pena você conhecer, tá? Linda fragrância. Outro perfume que eu usei, e sinceramente eu adorei a experiência, breve vai ter resenha dele, é esse aqui. Da Nishane, o Nishane Colonize. Ele traz à tona essa percepção cítrica, mas, ao mesmo tempo, tem umas nuances de chá. Super gostoso. Que eu recomendo muito. Um perfume muito, mas muito pouco. E foi uma experiência muito bacana, porque até então eu não conhecia. Me surpreendeu muito. Outro que me fez companhia, esse aqui da Natura, o Essencial Único. Eu estava pensando em usar o Essencial Exclusivo, porém eu lembrei que ele está no interior. Então, eu acabei substituindo pelo Único. E pelo jeito, olha, logo, logo acaba, né? Um perfume muito gostoso, amadeirado. Também tem umas nuances aqui especiadas. E é um perfume de presença, um perfume realmente fabuloso. Se você não conhece, recomendo também. Design muito elegante. A Natura sempre aceita. Então, o Essencial Único foi o meu usarinho. E também tem resenha dele aqui no canal, tá? No bão de informações eu vou deixar o link para que você possa conferir. Outro perfume que me acompanhou é um queridinho, é um xodó. Amo de paixão. Inclusive, tem até resenha dele aqui no canal. Eu me refiro a Lara Paris. Um perfume que apresenta nota de couro. Porém, esse perfume é um pouquinho mais seco. Não tem nada de doce aqui, nada de floral. Então, você vai perceber que é uma França que foge, sabe? Das linhas comerciais. Lindo design. Que eu recomendo mais que você conheça. Eu não indico um blide. Porque ele é um perfume diferente, sabe? Antes, cinta na pele. E por fim, eu usei um que eu mais ouvo lançamento da Natura. O Luna Confiante. Ele é um chipre. Porém, na minha pele, um chipre floral. Porém, na minha pele, ressalta mais esse lado adocicado, sabe? Então, eu vou dizer que ele é um floral adocicado também. Porque ele tem umas nuances aqui doces que sobressaem. As notas. Copaíba, patchouli. Tem também a flor protea. Que é uma flor nova. Que até então eu não conhecia. Um perfume muito gostoso. Ele é um chipre. Mas é aquele chipre moderno. Versátil. Então, se você tem uma certa resistência a essa família olfativa. Eu acredito que esse aqui vai te encantar. Porque não é aquele chipre muito invasivo. Muito carregado. Então, uma delícia que a Natura nos apresenta. Então, tá aqui. O esmalte da semana é esse aqui da Risqué. Da linha Friends. Que é o apartamento 20. Olha só aqui a cor. É um tom de lavanda, não é? Foram três camadas. Ele é um esmalte muito bonito. Porém, na segunda eu percebi que ficava um pouquinho falho. Então, foram três camadas. Então, eu me despeço de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários. Qual foi o perfume destaque. E se você pintou a unha, qual foi a cor escolhida. Tá bom? Um super beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchauzinha. Vamos lá.